Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho Galera, galera Seguinte, manos, mais uma descida mortal aqui pra vocês Lembrando galera, eu coloco descida mortal no título, mas eu faço em várias rampas Porque realmente é uma descida mortal, é uma descida que não vai dar bom, vai dar ruim Olha lá, olha lá pra baixo, você acha que isso aqui vai dar bom? Não vai, não vai dar bom, é descida mortal mesmo galera Como que é que você chama aí no teu canal Machini? Eu chamo de Mega Ramp isso aqui Top, também é, pode ser, a rampa é gigante né mano, você tá certo Então é o seguinte galera, vocês pediram muito, muito e muito a gravidade de Marte nos nossos vídeos Então estamos unindo o útil ao agradável, estamos aqui com a gravidade de Marte Que é um pouco leve, certo? Ó, 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 ó Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, ó Só pra vocês terem uma noção, Júpiter, o carro cola E Marte, ó como é que o carro fica levinho Então galera, vai dar ruim, como sempre, o Machini vai me zicar daquele jeito que vocês já sabem Que eu não sei como, o cara faz bruxaria, né, só pode ser, né, não tem outra explicação Falaram aí que você vai capotar no começo Beleza né cara, eu não falo mais nada Então deixa o like, se inscreve, eu ia falar, se explode no canal, pode ser também Se explode no canal, segue o canal do Machini que tá chegando aí A gente quer chegar nos 300 mil no canal do Machini E eu quero chegar nos 10 mil aqui até o final do ano, beleza galera? Conto com a ajuda de vocês pra isso, só depende de vocês Então, vambora pro vídeo Calma aí Tá tudo certo aqui já, fi, boca, ó Galera, da última vez, né Machini, da última vez a gente fez aqui em Plutão, né Que foi bem, bem leve, né É, aí foi voando até Aí, vocês pediram muito a do sol, só que a do sol o carro não sai do lugar Então, vamos de novo aqui com o outro pedido que é a de Marte Aí, ó, pera aí, beleza, vira a roda, mas o volante fica parado, beleza Beleza, tenta controlar Que carro que é esse aí, deixa eu ver Cara, esse aqui, é o... Presta atenção, eu peguei um carro verde porque em Marte só tem alienígena verde Então, teria que ser um carro verde, beleza, mano? Eu tô de Fiat 124, vai Eu vou contar Um, dois, três e já Falaram aí que tu já era Calma, calma Olha o jeito que já fui Beleza Eita Vai começar a rodar Calma, tentando controlar Sai, 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 sai É drift Calma, calma Não capota, não capota, não capota Eu acho que não sai, Martini Eu acho que não sai que nem a de Plutão Eu acho que ele vai ficar, mas... Que isso, que isso, que isso, como que tu tá voando, véi? Ei, isso não fui eu falar, véi Eu tô voando, véi Eu tô voando, véi É, falarem que não sai que você poderia sair, né? Será que eu só acelerar mais aqui? Volta, não Volta, volta Nossa, você foi... Nossa Vamos ver, né? Nossa Mano, você tá indo muito alto Muito alto aqui É, eu acho que eu vou sair pra fora agora da rampa Eu não consegui fazer nada Eu tô tentando deixar ele na pista Ficou Beleza Beleza Nossa, no final Eu consegui só ir indo ali Beleza Bati no final, galera Só deixa eu ver se eu consigo chegar aí também Pelo menos no finalzinho Tá descendo Eita Vai ter duas chances ou vamos embora pro próximo? É, vamos embora pro próximo Só deixa eu ver se eu consigo chegar aí Vai chegar, vai chegar O meu ainda anda O meu ainda anda É, esse aqui eu acho que duvido muito pra andar Deixa eu ver Ó, onde eu fiquei, ó Fiquei aqui, ó Parada Olha lá o cara Olha o carro do cara Não Não é possível Vai andar com isso aí, velho Não é possível, velho O carro tá tudo quebrado Agora capotou Você é louco, velho Galera, presta atenção Presta atenção no que eu vou falar agora Presta atenção O machine O machine Odeia a cor roxa Ele odeia Então Eu peguei o roxo Que é pra Ele não conseguir zicar Vai ser Eu vou desconcentrar ele Já vai quebrar no começo O volante do New Beetle Que tá aqui é uma maravilha Ó, ó, ó Ó o ventador, ó Poucas Vambora New Beetle aqui Fusquinha Ih, o cara tá de fusca, velho Vambora? Vai lá Falar aí Um, dois, três Nossa Nossa, calma Calma Ah, esqueci do negócio verde Nossa, já quebrou o para-choque Eita Calma, calma, calma Eu já tava vendo aqui Achei que tinha que voltar a gravidade de embarque Mas eu já vi que o carro já tava voando já Então Bati Bateu, ficou Você é louco Nossa Você bateu e ficou Ou você continua descendo ainda Eu bati Ela tá amassada no meio E anda ainda Beleza? Olha Ah, não De novo nesses lugares Que fica parado ou não Ai, ai, ai Nossa, ainda bem que não acertou O metodo do carro Não é possível Não é possível que eu vou conseguir chegar Nossa, você tá onde? Mais ou menos Eu tô passando a bola de boliche agora Eu tô no final aqui já Nossa, essa aqui eu acho que tu ganhou Nossa Beleza Que ganho seu Sabe esse finalzinho Essa rampinha ali Eu fui certinho Que isso, embalei Embalei dando estrelinha com o carro Embalei dando estrelinha com o carro Ai, o carro anda Desse jeito anda Tá andando? Ah, não sei como Não é possível Olha eu Olha eu chegando Olha eu chegando Tava andando Olha eu chegando Passei, velho Tava andando o carro Beleza, eu tô andando Quebrou o motor Deixa, galera Galera, essa é a oportunidade Deixa no comentário Deixa no comentário Você vai pra lá, ô voquinha de sacola Zica Deixa no comentário agora, galera Qual o cadente que vai ganhar? O do Machiri Ou do Tafim? Vambora, mano É agora Agora é hora de escrever o comentário Bora, bora, bora Jabulani O cara tem toda uma técnica, né, galera Olha lá Ele tem toda uma técnica Ai, ai, ai Beleza, mano O cara já tá milhão, velho Ah, mano Beleza Nossa Ai, vai acertar na quina ali Beleza Passei Nossa Nossa Nossa, passou Ai, deu um carrinho Um rastrom ali da quina Nossa, capotei, velho Eu saí voando Também Beleza Você tem que entender que eu Olha onde é que eu tô Eu já fui pra fora da pista Tenta controlar Mas já? Já Nossa Deu ruim Deu ruim Beleza Quer tentar recomeçar essa? Vamos lá, vamos lá já Arrumei já Vai lá, então, vai Vamos lá Mais uma chance, vai Ih, o cara Não quer tentar arrumar o carro aí Arruma aí Já arrumei já, filho Eita, bug Vambora, vambora 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 Poucas Já vai mesmo Já, já Jacarepagó Vambora Quem é de Jacarepagó aí? Deixa aí nos comentários Quem é de Jacarepagó Não, é o Zé Palito Zé Risadinho Zé Carrapato, né? Nossa, galera Quebra aí Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula Não 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 Nossa, tem uma valeta aqui Nossa Nossa Galera Tu saiu agora? Ainda não Ainda não Ainda não Vai sair, ó Não vou Vai bater na quina e vai jogar pra fora Nossa, eu tô na quina da quina da quina Nossa, a galera me jogou pra dentro Me jogou pra dentro Ah não Vai cair Vai cair, vai cair Vai por cima Não faz isso de novo não Não, não, não Tá me jogando pra outro lado Não, 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 não Me jogou pra fora Me jogou pra fora Me jogou pra fora? Ah, velho Eu acho que a gente tem que Eu apertei naqueles Quadrado ali, né Aqueles, sei lá o que que é aquilo De novo ali E o cara travou ali É, eu ganhei uma Mas a gente ganhou outra, né, galera Cê é louco Deixa eu ver aqui como é que tá Olha lá Beleza O cara tá caindo ainda, velho Cê é louco Tu já percebeu pra ver o que que é O que que é esse final aqui Tu percebeu que tem dois olhos? É, é, é Parece um passarinho Parece um pica-pau, galera Cê é louco É o pica-pau, velho Ô, mano, na moral Tu já pegou um carro todo quebrado, velho Beleza Nossa, mano, do tamanho desse radiador Oxi Ah, mano, eu vou ir já Cê é louco Um, dois, três E quarenta e dez Beleza Olha Vou até brecar aqui, ó Vai Você conseguiu o carro Eita Olha lá, eu vou ter que É, eu nem vou arrumar Porque o carro já é Quer tentar sair de novo Quer tentar sair Eu vou tentar ir assim mesmo Cargai quebrado Capota aí, ó Não, não, não Nossa Eu acho que eu perdi Que isso, velho Pronto Eita, embaralhou aqui Parece aqueles pipa Quando fica todo embaralhado Lá no alto Cê é louco, mano O cara tentou me cortar Aí com a linha chilena Cê é louco, mano Carinho Ah, não, velho Meu carro tá pegando fogo Meu carro tá pegando fogo Eu vou pra fora Não, não vai pra fora não, carrinho Nossa Me jogou pra fora Eu fui também Ah, vamos de novo, velho Vamos de novo Eu vou entender que eu fui também Ah, velho Que isso Cara é muito Ó, ó, ó Tem hora que dá umas bugadas Que tenta arrumar E fica do mesmo jeito Tu não se cansa de De me zicar, não, cara? Tem que Ah, deixa eu Só ajeitar Vai, sai junto Vai, sai junto Tem jeito mesmo Vambora Vai lá Capota já Vai lá Capota Vai lá Capota Ai, cara Já acertei a trajeira dele Nossa, pra mim tá Quão longe Beleza Tenta entender Que eu tentei ser malvado E não consegui O jogo não deixou Beleza O Zé Palito Que isso Meu carro capotou Do nada Do nada Você já pegou o Zé Palito Já Beleza, cara Olha isso Meu carro tá pegando fogo Zé Palito Zé Risadinho Zé Tem que entender Que eu sou o Zé Carrapato Beleza Beleza Eu sou o Zé Risadinho E vi aqui o Zé Palito Ah, beleza Ah Eu tô pegando fogo Ah, não é porque você Me colocou Nesse carro Tá funcionando Nossa Você não vai pra fora não Tio Não vai pra fora não Tio Ah, eu bati ali No canto ali Vai pra fora Vai pra fora Não, não, não Pode ir pra fora Não, 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 não Ixi Eu chegou pra dentro Passei Passei o cara Passei o mano Passei Cara, tu pode bater nesse quadrado aí Que eu já bati várias vezes Não, 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 não Não, não, não Uuuu Ó o pica-pau Ó o pica-pau Pica-pau É louco o pica-pau É, pelo menos também Deu pra descer também Desci O cara vai me passar O cara vai me passar Não é nada Vai 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 Não é era Nossa Olha o jeito Beleza Beleza Tenta não ter um carro Que o encosto ali O banco estica Beleza Beleza, cara O banco esticou ali Falou Beleza Ah, depois dessa aí Eu vou dormir Falou E eu vou falar com o pica-pau ali Valeu E eu vou falar com o pica-pau ali